Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Everton do canal OPCzão e eu vim trazer aqui para vocês uma atualização de um vídeo que eu postei há um ano atrás mais ou menos que é sobre a BIOS da Ruanazin X99 F8. No vídeo de hoje eu vou passar para vocês várias opções importantes sobre essa BIOS porém eu preciso explicar aqui para vocês uma coisa muito importante que hoje em dia existe duas versões da Ruanazin X99 F8 existe essa versão aqui que é a G335J versão 2.0. Se você estiver utilizando uma versão diferente dessa daqui possivelmente a BIOS que eu vou deixar para vocês na descrição que é a mesma BIOS que eu estou usando aqui não vai funcionar na sua placa-mãe. Então fiquem avisados porque se você tentar utilizar na versão atual da Ruanazin provavelmente a sua placa-mãe vai corromper a BIOS. E também eu vou deixar aqui para vocês um link na descrição para quem tiver interesse de comprar essa placa-mãe. Eu não sei se o vendedor vai te mandar a versão que eu estou usando mas aqui tem algumas fotos que falam que é a versão antiga. Eu recomendo que você entre em contato com o vendedor quando você fizer a compra e peça para ele te mandar a versão antiga se ele tiver. Se ele não tiver a versão antiga não tem problema. É a mesma placa. Porém as BIOS não tem compatibilidade uma com a outra. E se você também quiser aprender a atualizar a BIOS da sua F8 vou deixar para vocês aqui esse vídeo na descrição. É um passo a passo um tutorial completo que eu postei recentemente aqui no canal ensinando a atualizar BIOS de placas X79 e X99. Então se você quiser dar uma olhada eu vou deixar para vocês um link na descrição. Agora a gente vai reiniciar aqui o PC porque eu vou mostrar para vocês algumas opções importantes que tem nessa BIOS e vocês vão gostar bastante principalmente para quem gosta de minerar, com placa de vídeo e também tem algumas opções ali de overclock para quem tem processadores desbloqueáveis. Então eu vou mostrar aqui para vocês algumas opções bem legais na BIOS da Rua nas X99 F8. Agora eu vou passar aqui para vocês algumas opções interessantes que tem na BIOS da Rua nas X99 F8. Porém eu não vou mostrar tudo porque não tem necessidade. Não precisa mexer em tudo pessoal porque você pode acabar alterando alguma coisa aí sem querer. E essa coisa que você alterou pode te dar uma experiência muito ruim com essas placas mães. Então tome muito cuidado com o que você vai mexer nessas BIOS. Essa versão aqui que eu estou utilizando de BIOS na F8 foi lançada em 2020. É um BIOS mod e é a melhor BIOS que você consegue encontrar para a F8 G335J versão 2.0. Primeiramente a gente vai vir aqui na aba de Vanced e eu vou mostrar para vocês aqui uma opção que fica em ACPI Settings que é a opção de hibernação. Então isso daqui te possibilita você hibernar o seu sistema operacional. Então digamos que você está mexendo aí no Google Chrome. Aí você abriu várias páginas. Aí você não quer desligar o seu PC. Você quer hibernar ele para depois você religar ele e mexer no seu Google Chrome sem estar com as páginas fechadas. Então essa é a funcionalidade dessa opção. Uma outra opção também muito boa que tem nessa BIOS fica aqui em Power Management Configuration e é a opção AKE Online. Essa opção aqui é muito boa para quem gosta de minerar na F8 se você utiliza várias placas de vídeo porque você pode ligar a sua Ruanas X99 F8 utilizando um software em outro PC. Então você faz a comunicação entre as redes e assim você consegue ligar a sua F8 através dessa opção chamada AKE Online. Uma outra opção também muito boa fica aqui em Hardware Monitor onde você consegue fazer o controle da rotação das suas fãs que você conecta ali na conexão de 4 pinos 12 volts da placa-mãe. Então aqui você pode controlar a rotação das fãs que é em PWM. Você pode colocar aqui o quanto você quiser até 100% que seria o máximo. Já esse T1, T2, T3, T4 e T5 é a temperatura do processador. Então por exemplo, nesse T1 o meu processador quando ele chegar a 45 graus, o meu PWM1, que é a rotação da fã, vai começar a girar a 30% da sua capacidade. Quando o meu processador chegar a 55 graus, as minhas fãs vão rodar a 50%. Então você pode fazer a alteração aqui que você quiser. Você pode, por exemplo, colocar aqui 20 graus e as minhas rotações primárias da fãs vai ser em 40%. Isso aqui é muito bom para quem não quer ter muito ruído nas suas fãs. Agora se você quiser deixar a todo momento a 100% de uso as suas fãs, você pode vir aqui nessa opção chamada CPU Fan Smart Function e você desativa ela. Clica em Disable e assim as suas fãs vão sempre trabalhar no seu 100%. Agora eu vou mostrar aqui para vocês uma opção que é muito boa para mineradores que querem utilizar mais de 3 placas de vídeo na F8 e você encontra essa opção aqui em PCI Subsistence Settings. Clicando nela você vai encontrar essa opção chamada ABOVE 4G Decoding. Você tem que ativar ela para você conseguir utilizar mais de 3 placas de vídeo na F8. Isso daqui o pessoal procura bastante porque a galera compra essas placas mães para poder utilizar para mineração. Então você precisa ativar aqui essa opção. Agora eu vou mostrar aqui para vocês uma parte um pouco mais avançada na BIOS da rua nas X99 F8 que fica aqui em Tower Setup, onde você consegue desativar o Hyper Thread, consegue fazer overclock no processador, nas memórias. Você também consegue liberar mais energia para a placa mãe. A primeira opção que eu vou mostrar para vocês vai ser o Hyper Thread. Clicando aqui em Processor Configuration, vocês vão vir aqui embaixo, Hyper Thread All. Aí você clica nele e deixa em Disable. Eu não recomendo você fazer isso, porque aí você vai capar os seus threads. Em vez dos seus threads ser o dobro, ele vai ser a mesma quantidade dos seus núcleos. Geralmente o pessoal faz isso achando que vai ganhar mais desempenho em jogos. Mas infelizmente a realidade de hoje é totalmente diferente de antigamente. Então você não ganha tanto desempenho assim em jogos. Então deixa essa opção de Hyper Thread ativada. Aqui em Processor Configuration também tem algumas instruções que você consegue mexer no processador, mas eu recomendo que vocês deixem do jeito que está. E uma opção aqui também muito boa para quem quer liberar mais energia para o processador, clica aqui em Advanced de Power Management Configuration. Clicando aqui nessa opção, você vai vir aqui em CPU, Advanced PM Tooling. Aí você vai clicar aqui em Programa, PPO, CURT e aqui que você vai liberar mais energia para o seu processador. Aqui em Corrente você vai deixar em Manual e aqui em Corrente Config você vai deixar em Enable. E assim vai liberar para vocês esse Corrente Limitation. E aqui você pode setar em 2048, que é o máximo que essa BIOS permite. E assim você consegue liberar mais energia para processadores que são liberados para Overclock. Já em relação aqui, a Memory Configuration é onde você consegue fazer Overclock nas memórias. Porém essa placa também tem uma limitação, tá? E você consegue subir no máximo até 2400 MHz. E você precisa ter os processadores desbloqueáveis para fazer Overclock. Ou seja, Z650V3 ou também você pode utilizar ali os iSets da família K e X. Para fazer Overclock você clica nessa opção de Memory Configuration. Você vem aqui em Memória e Frequência e seta em 2400 MHz. E você também pode reduzir os timings se você quiser. Aí para você reduzir os timings é um pouco mais complexo, tá? Você precisa ter um programa para você olhar os timings das suas memórias. Aí você entra aqui nessa opção e reduz os timings manualmente, tá? Uma opção também bem importante que tem aqui na BIOS da F8 é sobre a virtualização. Para você achar essa opção é só você vir aqui em IEO Configuration. Clicando nela você vai vir aqui em Intel VT for Direct. E vai ativar aqui a opção Intel for Direct. Essa Intel VT é a virtualização, tá? Então para quem joga emuladores, geralmente essa opção aqui entrega um pouco mais de performance quando você ativa a virtualização. E essa BIOS aqui, pessoal, ela te possibilita que você possa fazer RAID 0, 1, 5 e 10 nos seus HD e SSD SATA. Para você fazer isso é só você clicar em PCH Configuration. Aí você vai vir nessa segunda opção chamada PCH SATA Configuration. E você vai vir aqui nessa opção chamada Configure SATA AS. Porém você precisa ter um HD e um SSD com a mesma velocidade para não acontecer nenhum problema. Aí você clica nessa opção e clica em RAID. Aí vai liberar aqui para vocês a opção chamada SATA Mod Option. Clicando aqui você pode ativar e desativar o RAID 0, RAID 1, RAID 10 e RAID 5. Aí você escolhe qual você quer deixar ativo, ok? Então essa BIOS te possibilita que você possa fazer esse tipo de alteração aí no seu HD e no seu SSD para poder melhorar a velocidade. E por fim, a última opção que eu vou mostrar aqui para vocês dessa BIOS da F8 é a opção aqui de Overclock, né? Aí você clica nessa opção, você ativa aqui o Overclocking Features e aqui você vem em Processor e aqui que você consegue fazer o Overclock no processador. Esse Core Max OC Rátio é onde você libera mais clock, né? Essezinho que eu estou usando ele trabalha até 3.8 e eu subi aqui a 4.2 GHz. Essa opção aqui de Core e Voltage, você precisa deixar ela em Override, né? Para você poder liberar mais tensão e assim vai liberar para vocês essa outra aba chamada Core e Voltage Override, onde você consegue liberar a tensão aí para o processador. No caso, esse 1650V3 que eu estou utilizando, ele está trabalhando aqui a 1.150 volts. Aí você pode fazer o ajuste que você quiser, lembrando que você tem que saber fazer, tá? Porque se você subir demais, pode dar tela azul no seu Windows, então é questão de ajuste. Então essa daqui é a aba onde você mexe com Overclocking em processadores desbloqueados. Então é basicamente isso daqui, pessoal, que eu queria passar para vocês. Essas são as opções que a gente consegue encontrar na BIOS da F8. Nessa BIOS que eu estou utilizando, que é um BIOS Mod muito bom. Então é uma BIOS super completa aí para quem quer extrair o máximo de desempenho da sua Ruanazin X99 F8, desde que ela seja o modelo G335J versão 2.0. E quando você fizer alguma alteração aqui na BIOS, pessoal, por exemplo, você fez Overclocking, aqui na opção de Intel RCC Setup, você aumentou o clock do seu processador. Para você salvar as alterações, você vem aqui em Save EGIT, aí você clica nessa opção Save Chances And EGIT. Assim ele vai salvar e vai reiniciar o seu PC com as alterações que você fez aqui na BIOS. Então eu espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Qualquer dúvida, pode comentar nos comentários que eu estarei respondendo o mais breve possível. Então fiquem com Deus, falou, fui e até a próxima, pessoal.